O que foi mãe? O que é isso? Não mãe, calma, essa coisa está vindo para cima de mim Calma mãe, ele não vai fazer nada Na verdade, vai fazer sim, mas não contra a senhora O que é isso? É um robô faz tudo Robô faz tudo? É mãe, a senhora vai gostar Você que trouxe isso pra cá? Pois sim Como assim? Com que dinheiro você comprou isso? Eu não comprei não É que a vizinha da casa aqui de cima jogou fora Ela falou que não estava mais funcionando Eu perguntei se podia pegar pra mim Ela disse que podia Aí eu peguei Pai Riz, eu estou vendo que está Pois é, eu não entendi também Eu coloquei ele pra carregar Aí está aí agora funcionando Esse robô é a melhor invenção já inventada Por quê? Ele vai, aspira e passa pano Ele faz tudo isso? Agora quando a senhora me pedir pra arrumar a casa É só eu ligar o robô e ele faz por mim Mas eu peguei a vassoura pra você Não precisa mais disso mãe Enquanto ele limpa a casa pra mim Eu vou jogar videogame O que foi isso? Ele parou? Não, é... Tem o controle dele aqui Pega Pega Ah, agora eu entendi o porquê da vizinha ter jogado fora Não, ele está funcionando Vai, pega Eu não tenho paciência pra esperar isso funcionar não Pega a vassoura e varre a casa E depois de varrer eu quero que passe pano também Eu vou fazer o almoço Ah, que raiva! Por que que esse robô não funciona? Oi mãe Oi minha filha Eu estou ligando pra chamar a senhora Pra almoçar com a gente hoje Oh minha filha Sua mãe já almoçou Como assim já almoçou? Ainda são 10 horas da manhã Ai, você esqueceu que sua mãe acorda cedo? Eu tomo café 4 horas da manhã Ai quando chega 10 horas Eu já estou com fome Não sei porquê a senhora acorda tão cedo Pra fazer as coisas de casa, né minha filha? Ai, então tá bom Se quiser é só vir, tá? Tá bom Obrigada pelo convite Por nada Tchau e beijo mãe Tchau e beijo minha filha Ai Ô mãe O que que a gente vai comer hoje? Ah meu amor Mamãe fez hoje uma comidinha bem light Comida light? Como assim? Mamãe fez um franguinho frito Com bastante salada e muito legumes Não vai ter arroz? Arroz não E feijão? Também não Mas até da hora do almoço Dá tempo da senhora fazer, né? Mas eu não vou fazer Por quê? Acabou, foi? Não Então por que não vai fazer? Porque mamãe tá de dieta Então a gente vai comer só comidinha leve A partir de hoje Oxe, mas quem tá de dieta é a senhora Não sou eu Mas você e o seu irmão vai entrar na dieta Porque eu não vou ficar tendo trabalho Fazendo vários tipos de comida não A senhora não precisa fazer É só me dar o dinheiro Que eu compro o lanche Claro que não Você vai comer a salada O franguinho E os legumes que eu fiz Já que é pra comer Eu quero é comer comida Não quero ficar comendo somato não E outra A senhora fica aí Falando que tá fazendo dieta Mas de madrugada Eu escuto a senhora batendo panela na cozinha Comendo tudo que tem pela frente Ah, seu moleque Vamos ver se você não vai comer Ah, alguém me ajuda Mãe Não Oxe, mas eu nem falei Eu não quero saber Eu já disse que não Mas... Mais nada Eu vou embora dessa casa Chega Pra mim já deu Eu não aguento mais Cheguei O que é isso? Acho que cheguei no lugar certo agora Quem é você? Eu sou o Tutu Oxe, eu que sou o Tutu Eu também sou Como assim? Quem é você? Fala a verdade O que você tá fazendo aqui? Eu vou chamar a polícia, hein? Não, calma Deixa eu explicar Eu sou você no futuro Você é o meu pai? Oxe, eu falei que sou você no futuro Por que que eu seria o seu pai? Ah, sei lá, né? Você continua burro, hein? Quem é você? Pra me chamar de burro Eu sou você Ah, é Mas... Mas como que eu posso acreditar em você? Me pergunta alguma coisa Que só você saberia É... Eu... Eu tenho irmão? A gente tem irmão sim Qual que é o nome dele? É Tutuzinho Ah, mas esse é muito fácil É... Vou fazer outra É... É... Pera aí Que eu vou fazer uma pergunta difícil É... É... Qual o... Qual que é o nome da minha mãe? O nome da nossa mãe? É... Pera Tá acontecendo alguma coisa Eu... Eu tô ficando sem tempo Eu só vim aqui Pra te falar Pra não fazer isso A nossa mãe Só faz essas coisas Pra proteger a gente Se você for embora Você vai passar a morar na rua Igual eu Então Larga essa mochila E vai ajudar ela Oxe Será que eu tô vendo coisa? De... De qualquer forma Eu... Eu não vou mais embora de casa não Já deu né? Já deu o que? Já pode desligar essa TV Que tem muita coisa pra fazer Dentro de casa Como assim? Enquanto eu tava lavando o banheiro A senhora deveria tá varrendo E passando pano na casa Do que que você tá falando? Não dê uma de que não tá entendendo Eu já dei muita moleza hoje Pode desligar na TV E fazer as coisas de casa Mas é... Eu vou fazer o almoço A senhora já estudou pra prova de amanhã? Prova? É... A prova da escola De vez tá assistindo TV Devia tá estudando Estudando? Eu espero não receber outra ligação da escola Falando que a senhora tirou outro zero O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá Eu vou pegar o rodo pra senhora O pano e a vassoura já tá aqui Enquanto eu faço o almoço A senhora dá uma geral aqui na sala Mas quem faz o almoço sou eu A senhora? Desde quando a senhora faz almoço aqui dentro de casa? Desde sempre A senhora não sabe nem fritar um ovo? Que isso? Claro que eu sei Ai, de comida A senhora só sabe comer Porque da última vez que a senhora inventou de fazer comida Queimou as panelas foi todas Ei, peraí Volta aqui Sou eu que faço as coisas Eu que sou a mãe Volta aqui Não O que foi? O que tá acontecendo aqui? Eu tive um sonho horrível O que foi, mãe? Ai, eu sonhei que você tava agindo como um adulto Como assim? Você tava mandando eu fazer as coisas como se fosse eu Oxi Ufa Ainda bem que era só um sonho Você já lavou a louça? A louça ainda não Então trate de lavar a louça agora Assim é bem melhor Irmão Você já trocou as suas figurinhas repetidas? Eu já troquei sim Agora eu só tenho uma repetida Eu ainda tô com um monte de figurinha repetida Eu consegui trocar tudo lá na escola Agora eu já tenho todas as figurinhas Só falta colar no álbum Como assim? Já tenho todas Só fiquei com uma repetida Mentira Porque eu ainda falto um monte Mas eu já completei Agora só falta colar Eu duvido que você tenha as figurinhas mais difíceis do álbum Eu consegui trocar um monte lá na escola Você tem um Messi? Tenho sim Sério? Tenho um Messi Eu tenho um MAP Eita! São as figurinhas mais difíceis de achar Eu sei As que eu não tinha Eu consegui trocar tudo pelas minhas repetidas Agora eu fiquei só com uma repetida Você tem a figurinha do Neymar? Eu tenho Você tem a figurinha do Neymar? Tenho sim Eu não te falei que eu só tenho uma figurinha repetida? Pera Não vai me dizer que a figurinha repetida que você tem é... É a do Neymar Eu não acredito nisso Eu queria tanta figurinha do Neymar Eu tenho duas Me dá uma? Te dá uma? É? Você já tem a sua pra completar o álbum? Me dá outra Hum, te dá não Mas... Eu posso te vender Eu quero Quanto que você vai cobrar? Quanto que você tem aí? Eu... Eu tenho isso aqui, ó Eu aceito isso aí Eita! Obrigado Pega aqui Obrigado, irmão Uxi! Que figurinha é essa? É a do Neymar Isso aqui não é o Neymar nem aqui nem na China Você já comprou Agora eu não devolvo mais O que foi? O que tá acontecendo? Ai, meu amor Você acordou? Ai, claro, né? A senhora entrando no quarto desse jeito? Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível pra não te acordar Ah, eu percebi mesmo É, pode voltar a dormir Tá bom Nossa, que susto O que é isso, mãe? O que? O que a senhora tá fazendo? Eu não estou te ouvindo direito Eu ia dormir mais um pouco É, rapidinho, eu já termino Ah, filha Mãe, eu tô indo lá fora jogar bola com os meninos, tá? Você já lavou a louça que eu pedi? A louça? É, a louça que eu tô te pedindo desde ontem pra lavar Você só vai se lavar a louça Tá bom Pronto, mãe, já lavei a louça Tô indo lá Ei, volta aqui O que foi, mãe? Você já arrumou a sua cama e o seu quarto? Ah, mãe, quando eu voltar eu arrumo Nada disso, trate de arrumar agora Pronto, mãe, já arrumei meu quarto Hum, parabéns Você não fez mais do que sua obrigação Agora eu posso ir lá fora jogar bola? Não Puxa, como assim? Por que não? Eu já fiz tudo o que a senhora pediu Já tá muito tarde Isso não é hora de ninguém tá saindo de casa, não Ah, que raiva Ah, que raiva G hows G jeudi еловo Quintal Vem Quintal Vem 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 Vem